...ordem mundial e temas mais pertinentes nos últimos 30, 40 anos. Isso é dito atualidades em concurso. Agora, por que esse verdadeiro boom das bancas estarem cada vez mais inserindo atualidades, a cobrança dessa matéria, atualidades, nos editais de concursos públicos? Qual é essa necessidade efetiva? Primeiro, graças a Deus. Primeiro, que ótimo, que bom, né? Pessoa de história e atualidade. Pessoa de atualidade, eu estou adorando. Agora, eu acho também pertinente, eu acho importante. Eu acho que um concursado, uma pessoa que se prepara para um concurso público, tem que conhecer o que está acontecendo aí, os fatos principais, ou seja, se situar, entender o cenário internacional, nacional. Eu acho que é uma matéria pertinente, não acho uma cobrança exagerada. Digo isso, claro, advogando em causa própria, mas também por perceber que uma pessoa que lê jornal, que costuma se antenar, é mais preparada até para servir melhor as pessoas. E por que não seria suficiente o candidato de concurso público passar a ler diariamente os jornais? Seria suficiente? Não é o bastante? É necessário ainda ter aulas de atualidades nos cursos? O que as aulas de concursos públicos, nos cursinhos preparatórios, acrescentariam além das informações trazidas nos jornais e revistas? É boa pergunta. Inclusive, o pessoal me pergunta muito como é que vai ter uma aula de atualidade para uma prova que vai acontecer em 2009, como é o caso de turmas avançadas. Eu dou aula, por exemplo, para a turma de Polícia Federal já há algum tempo, que não tem concurso tão recente. Mas é para poder entender o processo histórico. Você vai muitas vezes ler o jornal, você não entende aquilo ali. Você vai ler o Oriente Médio, aí entra em briga lá o Fatah, Verso Ramaz, Palestino, não sei o quê. É uma miscelânea. Se você decodifica a história através do entendimento do processo, a coisa fica muito mais inteligível. Você vai ler, por exemplo, uma notícia e vai, evidentemente, associar ao conhecimento prévio que a aula te deu. Por exemplo, Al-Qaeda. É, por exemplo, Al-Qaeda é um grupo terrorista que surgiu justamente a partir dos anos 90 na liderança do Bin Laden. E que, enquanto morava na África, teve um período lá no Sudão e depois na Somália, se desenvolveu esse grupo que se chama Base. Então, a pergunta é boa. Se hoje tem um atentado à Al-Qaeda, muitas vezes a prova te pergunta o processo de formação da Al-Qaeda. Como é que aquele grupo agiu? Em que momento? É lógico que o momento apoteótico foi o atentado do 11 de setembro, o atentado das Torres Gêmeas. Mas a Al-Qaeda já vem, inclusive, com atentados há alguns anos, desde os anos 90, lembrando, os atentados da Embaixada do Keira em Tanzânia. Isso na África nos anos 90. Então, essas cobranças de bancas e examinadores de concursos públicos, elas vão muito mais além do que simplesmente aquilo que a gente lê em jornal. É necessário que o candidato tenha o conhecimento do processo que gerou até chegar naquela célula terrorista, por exemplo. Sem dúvida, exatamente. Tem algumas bancas que cobram mais e outras que cobram menos. Existe uma diferença entre bancas, em que algumas têm uma prova de atualidade muito mais interessante, com vínculos históricos, e outras que não têm tanto aprofundamento. Agora, até gostaria de citar um caso recente, que é a independência do Kosovo. O país se tornou independente agora, domingo, e o processo de reconhecimento está acontecendo. Isso é bem possível de cair em uma prova. E se o aluno, por exemplo, não entende que o Kosovo vem do fim da Yugoslávia, o que aconteceu naquele momento, ele não vai fazer a prova só porque ele leu ontem que o Kosovo se tornou independente. Só para mostrar como é que essa questão do processo histórico é fundamental. No caso da Yugoslávia, é a sétima república que se torna independente desde que a Yugoslávia começou a acabar. A partir da Sérvia, não é isso? A partir da Yugoslávia. A Sérvia é mais de uma das repúblicas que se torna independente. O caso do Kosovo é que realmente a independência parte da Sérvia. Porque no final do fim da Yugoslávia, no final do processo, seis países foram resultantes. Croácia, Bósnia, Macedônia, Eslovênia, Montenegro e Sérvia. Dentro da Sérvia ficou uma província chamada Kosovo, ou Kosovo. E ontem, de ontem, o Kosovo, depois de um processo de independência, consegue finalmente a declaração de ruptura. Pacífico. Pacífico, por enquanto. Está tendo uma briga diplomática entre a Sérvia e o Kosovo. Só que o medo é uma questão que saia do pacifismo e entra numa intervenção sérvia. Como aconteceu com a Bósnia. Há uns anos atrás, é importante lembrar, a Bósnia e a Sergovina foi motivo de massacre. Um massacre comandado pelas tropas sérvias, que na época era dirigida pelo Milozevich. E já morreu há dois anos atrás, na tribunal de Haia, da ONU. O que o senhor acha que poderá acontecer nas bancas examinadoras, quanto às cobranças na parte de atualidades? Vai continuar com esse nome atualidade, a nomenclatura vai se manter, ou vai ser estendido para outras esferas, para que isso gere ou vire amanhã uma nova forma de se eliminar candidato. Ou seja, que as cobranças passem a ser além do que realmente o candidato precisa para ser aprovado naquele concurso público, como vem acontecendo, lamentavelmente, com as cobranças de informática. Isso tem acontecido também com atualidades. E o caso de atualidades, o que pode acontecer é a cobrança de cultura geral. No sentido de que coisas que é difícil você ensinar em sala de aula. O nome de um quadro dos anos 70, o nome de um autor dos anos 30. Ou seja, não só notícias de jornais. Eu tenho visto que tem acontecido provas com pegadinhas, com questões que em sala de aula é impossível você tratar, que inclusive demanda uma cultura geral do próprio candidato. Se ele não tem uma carga de leitura já há algum tempo, muitas vezes tem algumas provas que fica realmente difícil do aluno se chegar e gabaritar uma prova de atualidade. Até porque, veja, num edital, você colocar a atualidade, me parece abrangente demais. Você tem que saber tudo de tudo. E como estudar para tudo? Esse é um desafio que todo professor de atualidade tem. Porque é um problema, como você bem disse, extremamente vago. O programa, por exemplo, fala de conhecimentos gerais em economia, cultura, política, tudo. E aí que está. Eu acho que o desafio é você montar, no caso do professor de atualidade, um eixo. Um eixo. E a partir dali, para o aluno se perder e seguindo diversas ações e matando. Eu começo, normalmente, falando de organismos internacionais. Sobre a nova ordem mundial, formação da OMC, sobre a ONU, FMI e temas atuais. Entro depois em blocos. Mercosul, União Europeia, são temas muito comuns em prova. E, finalmente, o terceiro capítulo, que é extremamente amplo, que é geopolítico. Aí eu falo África, Oriente Médio, América do Sul. Caído muito em prova questões do Venezuela, Hugo Chávez, Bolívia, do Morales. E aí, finalmente, eu termino com o Brasil. Eu encerro o assunto tratando de Brasil. Agora, você disse muito bem, é muito vago. E se não existe um eixo de aula mesmo, o aluno se perde para valer. Eu percebo isso em vários alunos que não se inscrevem para fazer um curso e tentam fazer a prova de atualidade só olhando o jornal. Aí é muito difícil. Bom, eu agradeço pela entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para aqueles candidatos que nunca viram uma prova de atualidade e por que não é suficiente estudar apenas pelo jornal.